E aí, pessoal! SuperTibotique trazendo mais um vídeo, galera! E hoje eu estou aqui de novo! Depois de muito tempo, eu trouxe aqui... Adivinhe o desenho dos anos 2000? Eu fiz um vídeo muito tempo atrás... Muito tempo atrás! Eu fiz um vídeo desse jeito, adivinhando, e a galera gostou pra caramba, né? E é o mesmo cara que fez o primeiro vídeo que eu tinha usado, mas agora eu vou adivinhar. Eu pensei, vou ver o vídeo? Eu pensei, não! Acho que eu vou gravar um vídeo sobre mesmo, né? Então vamos lá! Adivinhando os desenhos dos anos 2000. Então vamos lá! Aqui ele fala sobre Natal. Alguma coisa sobre floresta, talvez? George, o rei da floresta? Não pode ser, eu acho. Alguma coisa com floresta, eu tenho certeza disso. Dora Aventureira. Nossa, faz muitos anos que eu não vejo Dora Aventureira, cara. Ah, isso aqui é bem 10, né? Quem não sabe o que é bem 10, né? Claro que é bem 10, mano! Pô, bem 10! Minha infância! Minha infância! Bem 10 também? Eu realmente não sei. Nossa, Avatar, eu nunca vi. Eu vi, tipo, sei lá, se eu vi duas vezes é muito, tá ligado? Ah, isso é... Acabei de ver... Acabei de ver o episódio... Minha Família da Pesada, né? O... The Family Guy. É. Ah, isso aí é Samurai Jack. Samurai, Samurai, Samurai Jack. Desenho foda, cara. Esse desenho tem... Esse, cara, esse desenho tem uma história foda demais, cara. Foda demais. Cara, eu vi pouco, mas eu já vi... Pera, pera. Não sei, cara. Mas tem criança nisso. Nunca vi isso na minha vida inteira. Ah, Backyardigans. Seu quintal... Chegou a hora... That's why every day we're back for more With your friends the backyard again Eu via, mas eu tinha... é que assim, eu gosto de desenhos que tem musicais só que eu não sei porque certos desenhos que tem musicais me dão uma certa agonia e raiva por exemplo, o Backyard Guns que quando eles eu quero ver a parte do desenho eles já cantaram uma música não tem necessidade de cantar outra logo em seguida entendeu? isso me dá um pouco de agonia porque quando tem um musical de desenho quem faz a porra do desenho tem que saber a hora que vai colocar o musical não pode botar toda hora e também não pode demorar certo? ah, meu Deus do céu cara eu conheço, mas eu não lembro o nome meu Deus eu realmente não lembro meu amigo, cara cara, eu por pouco, tá? eu ia falar meu amigo da escola é um macaco mas, cara eu ia falar só que eu pensei não deve ser deve ser outro desenho, cara porque não tem cantoria mas eles devem ter tirado pra poder confundir, tá ligado? porque eu dou uma ideia de estinha, tá ligado? esse eu também não nossa, nunca vi nem sei se tem no Brasil esse desenho ah, eu acho que eu sei eu imaginei que fosse uma parada dessa eu vi esse desenho poucas vezes mas eu nunca conhecia a abertura dele eu imaginei que fosse não 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 tem no Brasil, eu acho tem no Brasil isso? nem lembro se tinha mas provavelmente passava ah, tem, tem tem no Brasil, sim só que isso faz muito tempo tá? muito tempo deve ser um da hum esse eu lembro também mas eu vi pouco não tinha Nickelodeon na televisão então, né Clifford, gigante cão vermelho calma, velho eu puxei lá o baú esse tem um baú certo? tem um baú do desenho tem um baú da Discovery Kids esse baú da Discovery Kids tá dentro do baú do Cartoon Network e o baú da Cartoon Network tá dentro de um baú muito maior e muito fundo, tá ligado? foi difícil esse foi difícil de pegar lá dentro se não é o George Macaquim ah, é gol Diego, gol não ia adivinhar também eu não vi a abertura desses desenhos não passava, eu acho tartarugas ninjas eu não vi mas pelo Turtles eu consigo reconhecer que deve ser tartaruga ninja com certeza que é é, eu imaginei que fosse tartaruga ninja Teenage Mutant Ninja ninjas não devo ter visto uma vez na minha vida vagamente assim as lembranças não, não não, isso eu nunca vi na minha vida eu nunca vi Brandy e Mr. Riskers what? não sei cara graças, não conheço também só assim não conheço também nossa senhora nem sei se isso chegou eu não tinha Disney então não vai mudar muita coisa muita lucha muita lucha muita lucha muita lucha muita lucha esse desenho eu gostava cara esse eu achava muito incrível muita lucha esse eu lembro cara muito bom muita lucha nossa senhora que que é isso vai que desenho é esse mano mas que que é isso irmão eu não tô gostando acho que eu conheço calma é um desenho eu vou definir eu vou falar como é que é o desenho porque eu não sei o nome mas é as aventuras de algum molequezinho só que ele é tipo uma tartaruga e ele tem um amigo que é uma coelha e talvez um urso eu tenho quase certeza não era o pip nossa senhora eu viajei demais eu lembro eu vi eu vi bem pouco do pip das aventuras de pip que impossible não não é que impossible não ah nossa super choque velho eu vi alguns episódios de super choque mas humm eu não vou saber o nome mas eu acho que eu já vi esse desenho alguma vez na minha vida batman é eu devo ter visto muito poucas vezes batman pera pera isso é três espiãs demais ou eu to errado eu acertei mano olha o jerry ali atrás do jerry caramba nunca vi eu já ouvi falar mas eu nunca vi cara eu nunca vi esse desenho se você gosta se você gosta de falar com tomates se você gosta não se você gosta não se você gosta de falar com potas Acho que tem... Não é aquele do... Eu acho que é, eu acho que é. Ah, já apareceu. Duelo Shaolin, eu não ia... Eu ia voltar um pouco a música pra ver se eu conseguia modelar o desenho na minha cabeça, mas... Não, não ia, não ia rolar, não ia rolar. Peraí, peraí. Cantoria. Aham, aham. Ah, tá. Eu queria ver esse desenho, mas minha mãe não deixava eu ver esse aí. Ela falava... Ela veio aqui, tipo assim, é que tinha desenhos que ela não gostava. Por exemplo, Mucha Lucha. Ela falava que era muito freak, digamos assim. E, tipo, desenhos desse tipo, ela, tipo, falava... Tipo, tu não precisa ver essa desgraça, tipo... Tá ligado? Tipo, já tinha visto outro desenho antes, eu queria ver esse também e ela não deixava. Ah, esse não é aquele desenho dos Looney Tunes bebês? Eu acho que é. Eu tenho quase certeza. É, Baby Looney Tunes, eu sabia que era. Esse eu vi bastante, eu gostava também desse aí. Hum. Cara... Não sei. Hum. Eu lembro desse desenho, mas eu nunca cheguei a ver ele, tipo... Verdade. Isso não é Bratz, né? Eu tenho quase... Por que que eu tenho impressão que isso é Bratz, cara? Desenho da Bratz. Cara, se for... Nossa, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo que eu consegui acertar isso. Cara... Eu só conheço esse desenho porque minha irmã, ela tem... Acho que dois ou três jogos da Bratz. E ela assistia a Bratz no... 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 No cartoon também. Então, tipo, ela era muito viciada. E como eu... Ela já tinha no Play 2 e eu queria jogar no Play 2. Eu ficava lá fazendo companhia pra ela. Via como é que era o jogo. E, cara, o jogo, ele... Até que é bem feito. Tipo, tem que fazer umas roupinhas. Tu dá uma explorada por aí. E, tipo... O jogo tem um conteúdo interessante, assim. Tipo, é um jogo bem feito, assim. Digamos, tá ligado? E, tipo, é um jogo bem feito, assim. E, tipo, é um jogo bem feito, assim. Tipo, tipo, 00. E, tipo, então, tem um jogo bem feito. Tipo, então... Tipo, Pisar, Pisar, Pisar078.